É novo, é Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha, dá pra se perder na quantidade de seminovos aqui no pátio da Suzuki De Castro, todos os carros revisados, periciados, com taxa de financiamento especialíssima pra você que está nos assistindo. Eles conseguem taxas a partir de 0,99 no seminovo, Ed, é uma loucura isso. A oferta da semana, nós vamos fazer qualquer negócio com o cliente. Você que tem um seminovo, pode trazer pra cá também, que vai entrar como parte de pagamento, né? Com certeza, a melhor avaliação. Legal. Carro pra família, Siena. Siena, 2006, ar quente, desembaçador, vidros e travas. Motor 1.4 flex, de R$ 26,900 por R$ 23,900. Preço excelente, flexibilidade na negociação, até 60 meses pra pagar, você que manda aqui. Agora a Corsa. Corsa Hatch Premium, 1.4 completo, ar, direção, vidros e travas. Esse carro está de R$ 30,900 por R$ 28,900. Legal, hein? Vamos passar o endereço daqui, então? Avenida Vitor Ferreira do Amaral, 678. E o telefone, Ed? 3360-8100. Suzuki de Castro, corre pra cá.